O maior espetáculo em tributo aos Beatles do mundo acontece hoje em Teresina, a gente já lembra o quê? Hey Jude, don't make it bad É, como canta, né? Como canta? A cantora é tudo, né? Eu queria entrar no meio, cantar, olha Olha, o Hey Jude e a orquestra é uma verdadeira viagem no tempo e você não pode ficar de fora, hein, Vitor? Olha, a repórter Thay Fabrizia está ao vivo e tem mais detalhes sobre o assunto. Boa tarde, Thay! Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Natália. A você, telespectador. Como foi dito no estúdio, hoje nós vamos ter um filme simplesmente da banda que revolucionou o mundo da música. E sim, a banda Beatles. Nós vamos ter um repertório hoje aqui, um tributo a essa banda tão especial. E eu vou até sentar aqui que eu vou apresentar os meninos para você. Tudo bom? Tudo ótimo. Vamos apresentar a cada um de vocês. Você é o Tiago, né? Sim, sou o Tiago, represento o John Lennon. Isso, eu sou o Thomas, interpreto o George Harrison. Aquiles Paul McCartney. Renato Me, da Ringo Starr. Muito, então, gente, eles se vestem iguais e não tem nem como confundir. E eu queria saber, inclusive, como foi que se deu, óbvio, a banda, aos Beatles, uniu vocês. Mas o que eu quero saber é como foi que surgiu essa ideia de vocês montarem a banda de vocês mesmo para fazer esse tributo aos Beatles, essa grande homenagem. Fãs de carteirinha desde pequenininho, né? Então, não tem como você não querer fazer algo que represente os Beatles, né? Então, acho que foi desse amor mesmo, desde pequenininho, né? Agora, o destino... Ele ainda é pequenininho. Porque ele fazia o Wingo, que é o menorzinho. Realmente, né? Bem fiel, né? Então, vocês já se conheciam. Então, eles... Eu fui o último a chegar, né? Sou o mais novo, né? Então, eles já se conheciam. Agora, esse destino é um pouco engraçado, né? Eles já se conheciam, o César e o Thomas. Inclusive, eles estudaram na mesma escola, né? O Renato, eles cataram na rua. Em algum momento da vida. Talvez foi nas ruas de Medellín. Imagino eu. E eu cheguei bem depois. Eles já tinham a banda há muito tempo e depois eu cheguei. Certo. E como foi que se deu essa escolha de quem seria quem? Sim, eles têm muito talento. Eu não tenho tanto. Então, foi só fisionomia mesmo. Então, eles falaram assim... Bom, John Lennon, pode ser. Acho que eu fui catado na rua também. Fui catado na rua. É, a gente ficou um pouco com dó dele. Esse menino não sabe o que fazer da vida. Mas ele parece o John Lennon, né? Não, é esse negócio de... É muita coisa pra fazer no espetáculo. Não é só aparecer. Você tem que ter interpretação. Você tem que tocar e cantar como o personagem. Além de tentar aparecer um pouquinho. Então, não teria, por exemplo, como eu interpretar John Lennon. Sabe? Por mais que eu saiba as músicas, saiba tocar. Vai muito além disso. Porque a gente se comporta como cada um. Então, eu diria que o personagem escolheu a gente. E não a gente escolheu o personagem. Entendi. Inclusive, o nome do espetáculo de hoje, que vai acontecer no Centro de Convenções, é Hey Jude. Por que vocês escolheram esse nome? Sendo que os fãs de Beatles sabem, né? Que essa música, ela foi feita em homenagem à filha do John Lennon. Que era um momento difícil pra ela, quando o pai estava em um processo de separação. A gente ficou muito tempo com o nome de All You Need Love. Que tinha uma mensagem bem positiva. Depois, a gente teve que trocar de nome, enfim. E a gente queria um nome que trouxesse uma outra mensagem positiva. Assim como Hey Jude. Assim como All You Need Love. E Hey Jude traz isso. A música em si, além de ter sido feita num momento de separação dos pais do Julian. Enfim, é uma mensagem positiva, né? Fala de superação. Fala de você pegar uma música triste e transformar aquele momento num momento melhor. E acho que é a transformação que a música faz na gente. A música, além de te remeter a momentos ali que foram muito importantes da vida, ela tem esse lance de fazer você se sentir melhor. E é o que a gente busca fazer com o espetáculo. Ontem mesmo, teve uma menina que veio abraçar a gente e falou que ela estava passando por uma fase muito difícil. Mas que assistindo a gente, ela passou a se sentir muito melhor. E ela esqueceu de todos aqueles problemas que ela estava passando na vida dela. Então, é sobre isso. É sobre isso. A música tem esse poder mesmo. A música realmente tem esse poder. Já tocaram na Inglaterra também para mais de 100 mil pessoas. É realmente um grande tributo. Vai ser um espetáculo incrível. Inclusive, faz um convite para o pessoal de casa que está assistindo aqui a gente. Galera, sai de casa. Daqui a pouquinho, às nove da noite, no Centro de Convenções. É isso? Isso. Eu estou meio perdido ainda. A gente acabou de chegar de Fortaleza. Mas hoje, no Centro de Convenções, tem Hey Jude e Orquestra. Vai ser legal pra caramba. A gente... Esse show faz parte da nossa nova turnê, chamada Now and Then, que é a última música que os Beatles lançaram o ano passado. Foi pro Top One da parada. Inclusive, eu tive com o Paul McCartney no final do ano. E tive a oportunidade de falar pessoalmente com o Beatle e dar os parabéns pra ele pelo número um. Foi sensacional. Então, até por isso, a nossa turnê se chama Now and Then. E vem curtir com a gente. E agora, bora encerrar esse ao vivo aqui. Vocês podem cantar um pouquinho pra gente. O pessoal de casa fica ligado. O que é que esperam eles mais tarde? Claro. Com muito prazer. Vamos nessa. Bora. Hey Jude, don't make it bad Take a sad song and make it better Remember to let her into your skin Then you begin to make it better Better, 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 wow! Foi tão bom e tudo isso! Foi tão bom! Tem até a transição. Volta lá, vem lá. Continua, gente. Hey Jude. Hey! Na, 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 na. Na-na-na-na Na-na-na-na Muito bom Muito bom Uma participação especial E um bora Obrigada, Thay É com você, Natalia e Vitor Melo Obrigado, Thay Nossa, que vivo gostoso, né? Vitor tá querendo ir lá mais tarde Eu vou lá mais tarde, vou dar pro lado lá, levar a Steffin lá Steffin é fã de Beatles Vou lá levar ela, tô brincando Coisa boa Mas a Thay viu, se jogou, até cantou, viu aí Nossa, amei Thay, você tá arrasando aqui no antenado A gente sempre comenta, viu?